Bem-vindos a mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br Na aula de hoje nós modelaremos um guarda-chuva Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir até o Google e buscar uma referência para que possamos ter uma ideia mais ou menos de como será Então, vamos digitar guarda-chuva Vamos deixar a busca por imagens, assim nós vemos só o que queremos Temos vários modelos e eu vou escolher um modelo simples, um modelo preto Acho que assim, mais ou menos assim está bom Aqui tem um cabo também Vamos procurar aqui um pouco mais Olha esse aqui que legal, ó Tem o sabre de luz aqui, maneiro Eu queria alguma coisa mais ou menos assim, ó Só que com o cabo preto Mas, como é referência, pode ser esse aqui mesmo Então vamos lá, clica na imagem Vocês podem pegar qualquer outra imagem Fechou? Aí, esta imagem Eu vou ver ela aqui no tamanho original E em seguida eu vou salvá-la Na pasta do projeto Que ainda não existe Porque eu vou criá-la Então, eu vim aqui na pasta que tem todos os projetos em 3D Que eu faço para vocês Uma nova pasta que daria o nome de guarda-chuva Por que guarda-chuva? Lembrei disso hoje porque Em São Paulo Está caindo um mega pé d'água Então, nada mais pertinente Aqui eu vou colocar o nome de guarda-chuva também Não é obrigado a fazer isso Mas, vocês podem fazer ou não Deixar com o nome padrão Ou colocar o nome mais intuitivo Em seguida eu posso criar aqui mais uma pasta Para ficar mais organizado Eu vou dar o nome de refs Ou ref Que é uma abreviação de referência Ou referências Pronto, está salvo lá Então, já fica guardado Se eu precisar, eu tenho lá na pasta Eu posso visualizar tanto por aqui Que é o meu browser Ou ainda eu posso ir lá na pasta Que eu salvei o projeto E lá eu tenho 3D e guarda-chuva Tenho a pasta refs Que já está criada E posso abrir a imagem Então, posso ver por aqui Ou pelo browser Tanto faz Bom, agora se faz necessário Uma breve análise da imagem O que nós temos aqui? Nós temos um cilinder Certo? Depois a gente tem mais um cilinder aqui Isso aqui pode ser até unificado A gente pode fazer 1, 2, 3 cilindros separados Ou pode fazer uma coisa unificada Utilizando incent e extrusão E chegando nesse resultado Também dá certo Aí nós temos esta parte aqui Que nós podemos fazer Com uma sphere Que é a esfera Não é? E nós temos aqui A parte de dentro Que é o que liga todos os raios Aqui, ó Só que a parte de dentro Eu não faço a mínima ideia De como é O ideal É que nós tivéssemos um guarda-chuva Vendo a parte de dentro dele Só que isso não é tão fácil de achar Vocês podem ver que pelas imagens Que nós vimos aqui Não deu pra ver nenhum Praticamente Tem esse aqui, ó Que talvez dê pra ver um pouco Então vamos ampliar E dar um conferes Vou aumentar um pouco aqui Então olha só Ele tem alguns Isso aqui pode ser feito com cilinder também Tem alguns cilinders aqui Mas eu queria ver mais dentro Eu vou salvar isso aqui também Como guarda-chuva 2 Mais uma referência aí E agora eu vou realizar uma busca Como guarda-chuva dentro Por exemplo Não sei se vai aparecer Mas Não custa tentar Aqui dá pra ver um pouco Aqui dá pra ver De forma razoável Deixa eu ampliar isso aqui Colocar no tamanho Original Original Então vocês veem que Além do cilindro que Acompanha Essa parte aqui Que é a lona Eu tenho outro cilindro aqui Que faz a conexão Eu tenho um monte de araminho Aqui também Assim Tem uma molinha aqui Tem uma pecinha aqui É uma modelagem Tanto quanto detalhada De antemão Eu já aviso que Não vou fazer tão detalhado assim Só quero abordar alguns aspectos Entretanto Vocês estão praticando aí As videoaulas E vocês vão começar a observar E encontrar soluções Pra modelar qualquer coisa Então talvez vocês já consigam Olhar e fazer exatamente como está aqui Talvez vocês tenham mais tempo livre Do que eu Eu, além das coisas que faço normalmente Tenho me dedicado Ao site Tutor S3D Max E isso acaba tomando um pouco de tempo Mas é uma coisa que eu gosto E quero continuar me dedicando Então eu vou procurar ser Objetivo Tanto quanto for possível Então eu vou salvar também Essa imagem Então eu tenho Três referências Eu posso ter quantas referências For necessário Então as três imagens Estão salvas na pasta Agora Creio eu que já podemos começar Então temos várias referências Lá na pasta Top Projeto Então a primeira É aquilo que eu falei A segunda vai servir só de parâmetro E a terceira Dá pra ver um outro aspecto Bom O que eu recomendo? Eu recomendo Começar Talvez por esse cilindro Depois a gente faz um instant Que a gente vai abrir um pouco Vai fazer uma extrusão Mais um pequeno instant Uma extrusão até aqui E depois a gente vai começar A curvar Fazendo várias extrusões Pra configurar o cabo E essa parte aqui já vai estar pronta Então O nosso Ou melhor O meu 3D Max Já está aberto Eu acredito que seja mais fácil Modelar isso Utilizando O painel Front A princípio Então Eu aperto F Em seguida Eu clico em Cilinder Na verdade Eu acho que Perspective É um pouco melhor ainda Então vamos lá Lembrando que Eu vou começar De cima pra baixo Clique em Cilinder E desenhar um cilindro Com um diâmetro Não tão Tão grande Então Pra começar isso aqui Eu vou diminuir um pouco O Radius Deixar um pouco mais fino Me certifico de ter apertado F4 Pra ver os segmentos Vou fazer uma pequena análise Na imagem Então aqui É Não precisa ter muitos segmentos No Rate Pelo menos até aqui Aí aqui vai ter 2 Aqui mais 2 E na curva Não sei quantos terão A princípio Eu vou deixar Com essa quantidade De segmentos Mesmo E E aí eu já posso Apertar F Depois Z Lembrando que Z aproxima o zoom Aperto W Que é Select and Move Clico em Modify Clico com o botão direito E escolho Editable Poly Na sequência Eu aperto 1 Seleciono este grupo De vértices Coloco pra cima Então vai ser a pontinha Do guarda-chuva Porque a pontinha É preta Estão vendo Então tem essa Essa ponta aqui Vou aumentar bastante Ela é pretinha Então aqui eu já posso Proporcionar a cor pra cá Eu vou Proporcionar Também uma sustentação Então faz a seleção aqui Puxa pra cá Então vai ter uma sustentação aqui Vou deixar um Um segmento aqui Deixar um segmento aqui Assim também Então terei uma sustentão 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 O que que é isso Vou ter uma sustentação Perto da borda E uma mais ou menos aqui Pra quando eu aplicar A cor preta aqui Que inclusive eu já posso Fazer até agora Mas não Não vou criar uma cor Eu vou aplicar a cor padrão Só pra fazer uma graça Então aqui Eu tenho o nome Cylinder Que eu posso chamar Por exemplo De cabo Então coloque em este nome Onde está verde Eu vou colocar preto E vou clicar em ok Ele aplicou em tudo Então Tá errado O que que nós temos que fazer Pra que ele aplicasse a cor aqui Teríamos que colocar um material Por exemplo Se eu colocasse um material preto Com alguma coisa de brilho Arrastasse pra cá Ó Aqui ficou preto Estão vendo E aqui ficou cinza Então Posso ir trabalhando dessa forma Pra ver já Com as cores que estou fazendo Aqui pode dar o nome de preto mesmo Depois nós podemos alterar As suas Suas configurações Continuando Eu tenho essa parte marrom aqui Que ela é bem grande Vem até aqui Assim Então o que que eu faço Eu aperto 1 Selecionei este grupo aqui De vértices Correto Puxo para baixo Até aqui Assim mais ou menos Aí eu vou aumentar Essa parte de cima Eu vou até apertar F4 Pra não ver os segmentos Só vou ver os vértices Seleciono aqui Põe um pra cima E vou comparando Então acho que é mais ou menos isso Posso fechar aqui O material editor Por enquanto Posso apertar G também Pra sumir com Com o grid Em seguida Em seguida eu aperto P E vou Olhar a parte de baixo Aperto F4 Só pra ver se tem segmentos aqui Vejo que não tem Clico em Polygon E clico aqui Aí Teremos que realizar Uma extrusão Que será aqui Teremos uma pequena extrusão Uma sustentação E um incentio aqui também Pra ficar mais largo Então vamos começar Colocar um pouco De ladinho Assim Dá pra ver melhor Rapaz Vou clicar aqui em Orbit E vou girar por aqui Parece que vai ser melhor Aí eu clico dentro E arrasto um pouco Então o orbit As vezes ele é É bom de trabalhar Beleza Agora eu já consigo ver O que eu estou fazendo melhor Pronto Então a primeira coisa É um incent Procure pelo incent Está aqui Incent Então Cliquei no botão Do incent Só que Será um incent Para fora Não será pra dentro Ó Então Percebam que ele foi Pra fora já Então vou colocar Um pouco para fora Veja só Foi um pouco Para fora Peronou muito Acho que assim Está bom Clique em mais Quero que ele vá Mais um pouco Para fora Tome cuidado Pra não Ficar exagerado Acho que assim Está bom Clique em ok Pronto Se eu mexer aqui No orbit Olha o que nós fizemos Então o incent Ele jogou as coisas Para fora Porém ele não Proporcionou Nenhuma altura Para que possa Ter uma altura Eu preciso aplicar A esta seleção O extrude Então Clique em extrude Ó Perceberam agora Então eu vou colocar Um extrude Baixo Só Para ser a sustentação Clico em mais E analiso a referência Então olha só Vou aproximar o zoom Vou aproximar o zoom aqui Rolando a rodinha do mouse Então tem esse espaço aqui Agora eu aumento Mais ou menos assim Afasto um pouco o zoom Para ver o todo Para ver se está certo Eu acho que pode ser um pouco mais Também Acho que é assim Está bom Aí eu clico em mais Percebam que ele Fez mais uma Extrusão Só que essa aqui Vai ser a sustentação Então vai terminar assim Clica em ok Então já temos mais uma parte Do guarda-chuva O que temos que fazer agora O cabo Então para o cabo Eu vou Fazer um instant também Na referência não está bem assim Mas eu quero mudar um pouco Clico em instant Clico em mais Para fora na verdade Então cancela Opa 15 minutos Nos vemos na próxima videoaula Um abraço